Você canta comigo agora? Gente do céu, como é que você não vai cantar? Ei, canta comigo? Você não precisa nem pedir. Então bora. E você já escolheu que música? A gente pode cantar aquela. Esse acorde eu conheço. Você conhece esse acorde? Olha no TV. Tecnologia. Todo mundo conhece. Lulu Santos. Você gosta? É uma responsabilidade. Vamos, a gente consegue. Quem começa? Tu. Vai você. Vou tentar então. Tá. Pra ver. Eu gosto tanto de você, que até prefiro esconder. Deixa assim ficar subentendido. Como uma ideia que existe na cabeça, irmão. Tem a menor obrigação de acontecer. Eu acho tão bonito isso, ser abstrato, baby. A beleza é mesmo tão fulgaz. É uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor pretensão de acontecer. Pode até parecer praqueza, pois que seja praqueza, então. Se amanhã não for nada disso, caberá só a mim esquecer. O que eu ganho, o que eu perco, ninguém precisa saber. Eu gosto tanto de você, que até prefiro esconder. Deixa assim ficar subentendido. Como uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor pretensão de acontecer. Pode até parecer praqueza, pois que seja praqueza, então. Se amanhã não for nada disso, caberá só a mim esquecer. Eu vou sobreviver, o que eu ganho, o que eu perco, ninguém precisa saber. Precisa saber. Precisa saber. Precisa saber. Precisa saber. Que honra. Obrigado por esse momento. Tuca. Tuca.